Ricardo Dottela, espectador. Eu já fiz a devida saudação a ele, Roberto Tomás, aqui. O Tomás foi emprestado do MG Record pra nós hoje. Hoje não, né? Vários dias, inclusive. Ô, Saulinho, fica triste não, Saulinho. É, o Tomás consegue atender as duas pautas, o meu é bom. Foi meu editor no Cidade Alerta Minas, primeiro editor meu aqui na TV Leste. Roberto Tomás, o pai do Canid, eu sabia? Porque pai não, quando a pessoa tem um cachorro, ele não é pai dele, não é? Tutor? Ele, o Roberto, é tutor? Negócio difícil. O Tomás, é tutor então. DDD3399111443. Boa tarde, Nico, espia. Não, é pra ver de perto, opa. A balan geral é pra ficar colado, opa, é colado. É, eu tô colado com vocês, fala assim, ó lá. Boa tarde, Nico. Essa nenenzinha é sua telespectadora e sua admiradora também, viu? Ela não perde um programa seu. Parabéns pelo seu trabalho. Fabi aqui da TV Leste. A nossa Fabi, a nossa Fabi. A Fabi falou comigo ontem, Nico, tem uma foto da nenenzinha te assistindo que você vai ficar, assim, esbasbacado. Eu fui pesquisar o que era isso, né? E realmente eu estou aqui esbasbacado. Olha só, que carinho. Olha eu lá. E ela de frente, né? Que legal, pertinho. Pra não deixar a notícia escapar. Nenenzinha, eu só tenho uma coisa pra te dizer. I love you. Manda um balança pra lá, né? Que homem preguiçoso. Balança, nenenzinha. Próxima! Próxima! É, menino, nós que estamos comendo as marmitinhas esses dias aí, hein? Aí pode chegar nessa hora pra nós, né? Boa tarde, Nico! Sou fã do seu programa. Fala aqui de Dom Joaquim, Minas Gerais. Um grande abraço pra você e sua equipe. Vanderlau, Vanderlau, o marmitex dele aqui. Doze linguiçona lá, o controle extintorizou na TV Leste. E a... Aqui, salada de talmata, hein? Joga ali um azeite. Ele toma dois copos de suco, Lamoniê. Um homem só tomando dois copos de suco? Não, ele já tomou metade do outro, hein? Hã? Hã? É, tome pra abrir o apetite. Hã? E ele senta onde? Ele tá sentado aqui, aqui, ó. O pé, da ponta do pé dele aqui, ó. Ele, né? É, ô Vanderlau, aqui a gente fica analisando as imagens também aqui. Os meninos são meus assistentes, né? Eles ganham pra isso e ganham bem, né? É. E diz que depois que ele terminar esse marmitex, bebê, ele vai passar a roupa, que a tábua tá aqui. Os meninos analisam tudo. Aqui não perde nada. E aqui tem um extintor, porque se pegar fogo, meu filho... E o homem é inteligente, ele é bom. Próxima! Aí, ele tá sumindo, rapaz. Fala, Nico, tudo bom? Tudo jóia? Aqui é o Alex do Santo Antônio. Bora pra roça respirar um ar puro e descansar um pouco da rotina. Valeu! Ué! Vai lá pra roça. É, isso aí, é vida boa. O Nike, o Nike, Michel. É, essa é a vida boa. O país tá reclamando que ele vai quarta-feira. Ué! O homem é bom, ué! O homem tem lá plata. O Nike chama a gente pra ir pra roça dele. Ele tá fazendo a roça ainda. É pra ir trabalhar. Tô fora! Próxima! Não! Pode terminar tudo lá. É eles aí, ó. Boa tarde, Nico. Um abraço. Wesley, Armezina e Edilson. Somos do bairro Santa Paula. Você anota mil! Estamos ligadinhos. Abraço. Valeu, Wesley! Tamo junto. Santa Paula, Treva, é a área nossa. Deobrete.